Em Pedro, apesar de suas limitações, havia encanto por Jesus. Toda a sua esperança estava no mestre de Nazaré. Seu coração pulava de alegria quando escutava a palavra de Deus, sendo dirigido a ele e aos presentes. Não era simples palavra, mas palavra eterna que dá a vida eterna, a palavra de salvação. Como dizemos em português, só Jesus tem essa palavra, na verdade ele é a palavra eterna. O mundo fala daquele que vive segundo suas limitações, seus interesses, sua mentalidade e tantas outras razões, puramente presos ao existir do cotidiano de experiências psicológicas de cada um. Jesus entrou nessa realidade, mas trouxe algo mais, manifestou a verdade e vida, da qual essa nossa é apenas uma figura, uma passagem que existe preparatória para a vida eterna, mas para aqueles que responderam ao chamado de Deus. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A resposta dos apóstolos foi decisiva à semelhança de Josué, reunido com as tribos de Israel em Sipém, a fim de decidir a quem serviriam, porque deveriam formar, organizar e estabelecer o povo de Deus, um povo forte, numeroso e santo. A colocação dele foi bem objetiva. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem queres servir, se aos vezes a quem vosso pai serviu na Mesopotâmia, ou aos deus a morreu em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, antes serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Amém.